Esta missa é transmitida não somente pela TV Nazaré, mas também pela Rádio Nazaré. A todos que acompanham, escutam a Rádio Nazaré, vai também a minha saudação. Meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos, celebro esses 32 anos de vida episcopal, vendo muitos motivos de agradecimento. Em primeiro lugar, João Paulo II. Segundo, agradeço a Deus a graça de ter sido ordenado bispo pelas mãos deste Papa que hoje é um santo que nós veneramos, o bem-aventurado João Paulo II. Segundo, é este o primeiro motivo que me enriquece o coração da necessidade de agradecer a Deus. O segundo, João Paulo II me enviou para Belém do Pará. Também é motivo de gratidão. Todos podem muito bem imaginar o susto e o medo com que recebi a notícia e o envio para Belém do Pará. De modo algum, podia sequer imaginar. Mas se houve susto e medo diante da notícia, quero afirmar a todos que considero também uma graça, graça de Deus ter me enviado na sua providência para a Arquidiocese de Belém. Muitas razões de sentir-me feliz em Belém do Pará. Pessoas, história e tudo o que é a Arquidiocese de Belém do Pará. Agradeço a Deus e posso garantir a todos que considerei Belém desde aquele dia a minha cidade. E confesso, eu me sinto feliz e muito bem em Belém. É o segundo motivo que eu tenho para agradecer a Deus. O terceiro, fui ordenado bispo na festa dos reis magos, na festa da epifania. Epifania é manifestação de Jesus. Sei que nosso Senhor se manifesta ao coração que o procura. E sei, segundo Santo Agostinho, que não me procurarias se não me tivesse encontrado. Espero ter encontrado Jesus, encontrado, portanto, Deus nosso Senhor, na minha vida, desde os primeiros dias do nascimento. No ambiente da casa, ambiente da família, os pais, os irmãos que eu tive. Depois, o seminário, o seminário do Caraça, onde fiz o primeiro, o seminário menor, os primeiros estudos. Depois, Petrópolis, noviciado de dois anos e seis anos de filosofia e teologia. Depois, os destinos de um padre, em Fortaleza, em São Luís do Maranhão, em Petrópolis. Depois, em Paris, em Roma. Confesso que tudo foi ocasião e maneira e meio de me encontrar cada vez melhor com o próprio nosso Senhor na minha fé. E no meu amor. E, de fato, não me procurarias se não me tivesses encontrado. Encontrei. E espero que, não somente o fato de ter sido 14 anos arcibispo de Belém, depois de coadjutor de Dom Alberto Ramos. E depois, com a presença do meu querido Dom Orani. Depois, agora com a presença e com a ação de Dom Alberto Taveira. Confesso que cada passo da minha vida foi um reforço do encontro que eu devia ter e tive com nosso Senhor na minha vida. Não me procurarias se não me tivesses encontrado. Espero ter encontrado nosso Senhor profundamente e profundamente espero nesta fase de emérito de Belém. Confesso com simplicidade que a melhor das missões tem sido a de emérito. Não porque esteja desimpedido das funções, mas porque faço tudo sem preocupações de governo e de administração. Vou vivendo o bom. Não vivo mais as preocupações. Apenas eu me associo à vida da arquidiocese de Belém, nas minhas orações, nos meus sacrifícios e no exercício do ministério, que felizmente ainda existe e muito. É o terceiro motivo que eu vejo para agradecer a Deus. Belém, epifania, tudo isto é motivo de gratidão. Na festa da epifania, manifestação de Jesus, eu vejo que eu devo fazer como os magos, também oferecer meu presente. O presente é humilde, é pequenino, mas quer ser grande. Hoje, neste ano da fé, proclamado pelo Santo Padre Bento XVI, o meu presente vai ser e está sendo, crescer na minha fé. Progredir cada vez mais na fé e vivê-la com amor e com entusiasmo. Com esta alegria interior de quem sabe, com a fé, pode oferecer outros presentes. O presente, por exemplo, de uma oração significada no incenso. Oração sincera, oração constante, mas profunda. O presente dos sofrimentos que, por acaso, me venham na vida. Não sofro, não. Mas pode acontecer que, de vez em quando, venha alguma provação. E, na minha fé, eu devo ter a sabedoria, a arte de saber oferecer as provações. Ainda, no ouro, eu vejo o fruto da fé. A fé que caminha na esperança e atua pela caridade e pelo amor. E eu creio que, na minha vida de bispo, sobretudo de emérito, eu devo manifestar a nosso Senhor tudo o que eu tiver de manifestações possíveis, de amor a Ele, amando as pessoas, amando a sua igreja. E na sua igreja, esta igreja particular que se chama Arquidiocese de Belém. É diante de tudo isto que eu penso, diante de nosso Senhor e diante da comunidade. Penso que tenho muito a agradecer. E quem dera que, na minha vida, acontecesse uma frase que me impressionou e me ficou gravado no coração. Uma frase de João Paulo II, o bem-aventurado João Paulo II, quando ele foi à França, eu ainda estava, ainda, em Roma, e acompanhei. Ele, diante dos bispos da França, ele, em Ars, a paróquia do Santo São João Maria Vianney, ele dizia, Jesus Cristo, fixou a sua residência em Ars, no tempo em que aqui, vivia e trabalhava, João Maria Vianney. Peço a Deus que não desmereça, na minha vida, esta graça. Onde eu estiver, nosso Senhor, como os apóstolos perguntaram, onde moras, nosso Senhor more comigo, assim seja.